O Estado continua embaixo d'água, em grande parte, e nós estamos falando de botar um PLN de quase 3 bilhões de reais aqui, que não estava na pauta, para distribuir para não sei quem, ninguém leu isso aqui, enquanto o meu Estado está embaixo d'água, presidente. Isso é uma vergonha. Eu gostaria de deixar consignado, não pela oposição, não, como gaúcho e parlamentar brasileiro, que é uma vergonha esse Congresso Nacional botar esses 3 bilhões para votar. O governo não liberou nenhumzinho, nem um bilhão para os nossos empreendedores, que não tem mais nada, nem móvel, nem cadeira, nem nada. E aqui estão querendo votar 3 bilhões de reais na calada da noite. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer que se o Congresso fixar essa pouca vergonha hoje, nessa noite, esqueçam, o Rio Grande do Sul vai cobrar cada um de vocês. Eu não posso aceitar tanta sem-vergonha essa noite de hoje, como gaúcho e como brasileiro. E desde isso, senhor presidente, vergonhoso o que está sendo debatido aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vitória do povo brasileiro nessa noite de ontem, né? Onde o governo perdeu de lavada e perdeu em várias pautas. Vamos estar vendo mais esse vídeo aqui. Deixe o seu like, se ainda não for inscrito, dá essa moral para a gente. Já se inscreva aí no canal, acione o sino. Entrevista com Marcelo Van Raten. Pelo menos um dia feliz aí, né? Uma vitória da oposição. Pelo menos uma, né? Meu Deus, quanto tempo, né? A última que a gente pensou que seria foi ali no Elon Musk, né? E desapareceu. O cara desapareceu, ficou pianinho. O que será que tem por trás aí, gente? Que todo mundo que mexe com o poderoso chefão acaba desaparecendo, né? Acaba ficando pianinho. O deputado Marcelo Van Raten, vamos à Brasília voltar aí ao tema da discussão dos vetos no Congresso. Deputado, boa noite. Obrigada pela entrevista. Sei que o senhor está aí na correria entre uma discussão e outra aí das pautas no Congresso, mas quero falar especificamente sobre a manutenção do voto 46. Foi uma vitória aí para a manutenção, para a oposição. O veto mantido aí por 317 votos a 139. Gostaria de ouvi-lo a que o senhor atribui esse resultado, essa vitória aí da oposição. Muito boa noite, muito boa noite a todos que estão assistindo. Antes de entrar nesse tema, se me permite dar uma notícia de último minuto. Acabou de se derrubar também o veto do presidente Lula e Dina na Câmara dos Dinos. Falta agora o Senado. O Senado vai se pronunciar neste momento, mas também por uma vitória acachapante, mais de 300 votos, se não me engano, 314 votos, foi derrubado o veto das saídinhas do Lula. E agora, para tratar do tema do veto 46, conseguimos também esse número de 317 votos contrários ao veto, ou melhor, para manter, nesse caso, o veto do presidente Bolsonaro, a criação de uma verdadeira perseguição por suposta disseminação de fake news, que poderia levar opositores do Lula até 5 anos de cadeia. Isso sem falar no novo titular da ação penal que estava sendo proposto pelo projeto, que era além do Ministério Público, também partidos políticos. E a que devo esta vitória? Eu devo, sem dúvida nenhuma, à mobilização popular, às pessoas que falaram, vocês da Oeste, todos que lembraram o povo brasileiro da sua força quando se mobiliza. E o povo brasileiro foi às redes sociais, cobrou dos parlamentares, e o resultado esteve aí, agora há pouco, no painel, com a manutenção do veto 46. Em seguida, aliás, agora está em votação no Senado, como eu disse, a questão da saídinha. Se vocês ouvirem comemoração aqui, porque o veto da saídinha também é derrubado, o veto do presidente Lula, que previa que a lei que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, acabando com a saídinha, permitia que ela permanecesse. Espero que o Senado corresponda com o povo brasileiro, assim como a Câmara acabou de corresponder. Olha só, então, notícia de primeira mão, trazida pelo deputado Marcel Van Raat, tem duas derrotas aí para o governo, né, deputado? A primeira, a manutenção do veto 46 e depois a derrubada do veto em relação à saídinha dos presos. Ana Paula Henkel, também tem pergunta aí para o deputado. Boa noite, deputado. Obrigada aqui pela entrada no Oeste Sem Filtro, mesmo na correria aí da Câmara. E parabéns, né, à mobilização da sociedade civil fazendo uma pressão importante para a nossa liberdade. Deputado, a minha pergunta é a seguinte, se não estivéssemos em ano eleitoral, será que esse veto 46, ele seria mantido? Ou os deputados que concorrem, né, a eleições municipais, eles terão que prestar conta daqui a pouco, literalmente? O senhor acha que esse veto não seria mantido se não estivéssemos em ano eleitoral? Ana, é uma dúvida que talvez a gente não vai ter respondida, porque realmente o momento, o contexto, ele pode ser muito benéfico para determinadas votações, e mesmo fora de ano eleitoral, muitas vezes o contexto acaba levando também a que os deputados ajam de acordo com o que impede a população. É claro que é mais difícil quando não é ano eleitoral, mas a diferença foi bastante grande. Foram 60 votos a mais do que o necessário, no caso da manutenção do veto, mas a gente precisa lembrar que para derrubar o veto, eram necessários 257 votos, e eu não lembro o número exato de quantos votaram por derrubar o voto, fizeram, mas certamente a diferença foi por mais de 100 votos. Então isso demonstra que foi uma diferença bastante grande, e a população pressionando, independentemente de ano eleitoral ou não, faz toda a diferença. Augusto Nunes. Deputado, é um prazer conversar com você e reencontrá-lo, depois do pronto-socorro que você providenciou, você sabe do que se trata, eu conto aqui depois. Muito obrigado. Marcel, você acha que o judiciário pode interferir, vai interferir também nesse problema? O Supremo pode tomar alguma atitude? Por que as duas primeiras lágrimas não aconteceram? Eu concordo, mas eu tenho muita dúvida sobre o que pode... Olha, Augusto, primeiro, bom, felicidade reencontrá-lo e reencontrá-lo bem, ainda que o problema de saúde fosse menor, já que você vai contar depois, mas qualquer oportunidade de socorrê-lo, de minha parte, vai ser uma oportunidade de socorrer uma das livras que nós temos no jornalismo, e que nos garante, assim, liberdade sempre. Então, eu fico muito feliz de ter podido ajudar, mesmo que de uma forma muito singela. Infelizmente, a gente vive essa insegurança jurídica hoje, com o Supremo Tribunal Federal, que está agindo fora dos seus limites. E aqui nós tratamos de tema fundamental, até é importante a gente lembrar, quando a Ana Paula me perguntou também sobre a questão do ano eleitoral, eu queria acrescentar, acabei esquecendo, que nós também derrubamos o veto do Lula, a possibilidade de financiar, nós tínhamos proibido o financiamento com dinheiro público de invasão e ocupação de terra, de ideologias dentro das escolas, em temas que não dizem respeito à educação e ao ensino, e também a prática de aborto fora das previsões legais. Imagina que o Lula vetou essa proibição. O que significa? Que, na verdade, esse governo gostaria e quer investir dinheiro público nesses temas que são ilegais, inconstitucionais, e, infelizmente, como a gente sabe, o Supremo Tribunal Federal tem acompanhado o governo nesses temas, como agora na questão do aborto, com esse ridículo voto de Alexandre de Moraes. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje encontrou uma resistência forte no Congresso Nacional, isso é importante que se diga, porque esses temas demonstram também que o Congresso está trabalhando para manter as suas prerrogativas, não só contra a vontade do Supremo Tribunal Federal, como também do Poder Executivo, que quantas vezes... Eu não sei se... Voltei aqui? Voltou. Não apenas nesse momento a gente vê com o Lula tentando fazer uma série de propostas que desafiam, inclusive, a ordem natural das coisas, colocando a vontade do presidente acima da vontade do povo que está prevista na Constituição. Então, hoje é um dia de vitórias, quem sabe agora ainda a gente sai com mais uma vitória ao vivo no Oeste Sem Fito para compartilhar com o povo brasileiro. Silvio, rapidamente dá tempo aí para uma última pergunta que a gente precisa liberar o deputado Marcel Van Raten. Vamos lá. Deputado, boa noite. Então, de forma bem objetiva, há uma questão matemática também, para além de uma resposta ao Supremo Tribunal Federal que usurpa funções e tenta legislar o tempo todo. O governo não tem voto. É um governo que não consegue colocar 257 deputados no plenário da Câmara dos Deputados. Eu fiz uma conta rápida. A base do governo tem 104, mas mais 18 deputados do PDT, talvez. É uma base muito pequena. O governo não tem voto. Exatamente. E agora nós estamos na iminência de votar o parecer do Mover, que quer incluir a taxação dos produtos que vêm da China, da Shein, enfim, de outros sites. E nós estamos propondo o contrário. Em vez de taxar o que hoje não tem taxa, tirar o imposto do nacional, que está reclamando com razão pela injustiça, que é uma competição desse tipo. E nós vamos testar isso hoje à noite. Vamos ver se vão votar mesmo o Mover, se o governo vai ter votos ou não. E pelo que eu estou sentindo, nem o PT está querendo votar essa taxa sobre a Shein. E aí entra a preocupação que a Ana trouxe antes sobre o ano eleitoral, que o turma do PT aqui está vendo que já está tão ruim a coisa para eles, Lula já está com a popularidade tão baixa, ele não consegue nem em ambiente controlado, mas falar sem ser vaiado, que certamente isso vai ser mortal, apoiar taxação de vendas de sites online como esse. Então vamos ver como é que o governo vai agir hoje. E quem sabe a gente conte com os votos de todos os líderes partidários para retirar os impostos sobre as vendas até 50 dólares dos produtos nacionais, assim como acontece hoje com os importados. Deputado, vou liberá-lo, agradeço mais uma vez por arrumar um tempinho para conversar conosco, bom trabalho para você, a gente vai seguir acompanhando um pouquinho do trabalho dessa sessão conjunta no Congresso. Boa noite. Certo, não sei se vocês querem esperar a votação aqui, vai sair agora o resultado, encerrada a votação, um minutinho só para ver o resultado aqui. Nosso correspondente lá em Brasília. Aí, 52 votos, está derrubado o veto do Lula, as saidinhas definitivamente, derrubado o veto do projeto. Então, ao vivo aqui para o resto, correspondente do Oeste Sem Filtro, Marcelo Barrato. Um abraço a todos, eu vou comemorar com os colegas ali embaixo. Bom trabalho, deputado. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, então trouxemos em primeiríssima mão, primeiro a votação pela Câmara dos Deputados, 314 votos a 126, então pela derrubada do voto das saidinhas, e agora a confirmação, então, pelo Senado, conforme aí o próprio deputado Marcel Van Hatten confirmou para a gente. Está aí na tela, então, o resultado do Senado, da votação, da derrubada do veto, da saidinha temporária dos presos. Está aí, então. Sim, 11, 52 não, né? Total de 64 votos. Está, então, derrubada do veto em primeira mão. Duas derrotas para o governo, né, Augusto? A gente está falando da manutenção do veto 46 e depois a derrubada do veto da saidinha. Duas derrotas importantes. E para resumir a situação do Brasil, que é um país pelo avesso, toda, a toda derrota do governo corresponde a uma vitória do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro discorda do governo e fica claro, essa paisagem fica clara nesses momentos. Silvio, o líder popular, o Lula, está bom, então vence, vence, vai lá. Quer fechar rapidamente, agora que a gente já tem esse resultado em relação à saidinha? Diga lá. Paula, a síntese é essa. É um governo que não tem voto. Está muito claro isso. E a sociedade brasileira precisa entender também o seu papel. Foi o brasileiro, foi o pagador de impostos, o brasileiro que defende a Constituição e as liberdades constitucionais, que venceu essa votação em relação à manutenção do veto 46. E também em relação ao fim das saidinhas, uma excrescência brasileira que já havia passado pelo Congresso. O presidente da República tentou peitar o Congresso, a palavra é essa, a pedido do seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a sociedade responde numa comunicação direta, ponta a ponta com o seu parlamentar. Essa é a força do eleitor brasileiro, da sociedade brasileira e do Congresso brasileiro, que precisa entender o seu papel, recuperar o seu papel na Praça dos Três Poderes. O Congresso é o principal poder da República, porque é lá que estão os representantes eleitos pelo povo. E a Câmara dos Deputados é conhecida para quem vai fazer uma visita guiada como a Casa do Povo. Está escrito isso logo a hora que você entra ali pelo Salão Negro. O governo agora com a derrubada do veto da saidinha, estava aqui pegando o resultado, em relação ao Senado, foram 52 a 11. O resultado do Senado em relação à Câmara dos Deputados foram 314 votos a 126. Uma diferença grande. Eu estava exatamente procurando esses 11 nomes do Senado, Paula. Ainda estou aqui procurando, de repente, os universitários rápidos, pedir ajuda aos universitários da Oeste. Estava aqui procurando os nomes dos 11 senadores que votaram contra a sociedade, brasileira. Apenas uma curiosidade aqui. Enquanto o Marcel, o deputado Marcel, gentilmente nos concedia essa entrevista ali, do calor da votação, estava ouvindo ali, vou jogar essa para o Augusto, uma gritaria ao fundo e falei, essa gritaria toda deve ser o Randolph Rodrigues. aí entrei ao vivo aqui e dito e feito. Era o Randolph Rodrigues aos berros no microfone, ali no background, né, do deputado Marcel Van Hatten, aos berros no microfone e nós entrevistando. E ele estava ao vivo porque provavelmente, o que vocês falaram, já sabia que este governo não tem voto. É isso aí. Bom, agora é 19 horas 23 minutos, Bom, pessoal, o Barbudinho perdeu, né? A hora de aproveitar essa decaída do Barbudinho e tentar já dar o vapo, né? O vapo nele aí, porque é gastança em cima de gastança e nada de fazer alguma coisa. Cara, alguém, gente, eu estou sendo aqui inocente, tá? Alguém mostra para mim, gente. Fala aí alguma coisa, o que foi feito na sua cidade, o que melhorou aí no seu estado, eu não sei, alguma obra, alguma coisa do governo federal. Eu estou sendo sincerão mesmo, muito sincero. ou eu estou muito... É que eu não tenho mais conexão com televisão, né, gente? Eu vejo aqui a Revista Oeste, eu vejo TV Senado e Câmara dos Deputados. Eu não vejo muita coisa, não. só que eu vejo alguns mentindo, né? Alguns aliados inventando e eu vi eles falarem que as BRs foi o Barbudinho que arrumou no soborro, né, gente? Eu vi o ex-presidente Bolsonaro arrumando tudo, construindo, inclusive aqui tem uma rodovia aqui que ele construiu de concreto, tá mais ou menos uns 20, 30 centímetros de concreto, concretão, né? Inclusive foi os soldadinhos verdinhos que construíram, né? Tive que dilatar, cortar, ah, ixi, foi o maior... Falei, meu Deus do céu, os caras vão dilatar toda essa rodovia aqui nesse tamanho, né? Gigante, posso, há vários quilômetros. Em Cuiabá, inclusive, passa aqui perto de casa, aqui, né? Passa perto de casa a rodovia, uns 3 quilômetros daqui e foi ele que fez. Isso aí eu vi os caras falar que foi o Barbudinho, mas não foi, isso aí eu sei que não foi, mas obra, alguma coisa assim, nada, nada de verba que mandou pra fazer alguma coisa o prefeito fez e já se foi um ano e meio, né? Um ano e meio prometeu um monte de coisa, prometeu picanha, mundos e fundos aí e até o momento nada aconteceu. Até o momento a gente só vê a popularidade dele indo por ralo, né? O Barbudinho, a probabilidade dele enfrentar aí um impeachment, ela é gigantesca. quando você tem os seus aliados, cara, não votando com você, gente, olha esses placares, um placar de 300 e pouco a 100, a 100 e pouco, né? E o outro 11, 11, 55 a 11, 5 vezes mais, cara, não, não é normal isso aí, né? 5 vezes, é, 50 é 11, 50 a 11, o negócio da saídinha, né? O veto da saídinha. Então o cara perder nesse, nessa pegada aí, e no, gente, vocês, às vezes as pessoas não entendem o que que é isso, né? O que que é a perca de popularidade do cara e é o chefe que liberou, gente, ele liberou emenda à torto e à direita, ele não tem mais papel para liberar essas emendas, acabou, liberou, liberou, liberou e ninguém, ninguém, praticamente ninguém está com o cara, porque ninguém quer se ligar ao nome de uma pessoa que está derrotada, né? Ninguém, sem se ligar ao nome dele, é por isso que o Bolsonaro vai ali, vai aqui, ó, eu apoio esse, e ele apoia o cara já, bó, aí vai o Barbudinho e ele apoia, não, não, você não me apoia não, Barbudinho, você está louco, o Barbudinho aparecer apoiando, eu acho incrível como o bolo de café lá, o bolo com café está ganhando em São Paulo, será que é verdade mesmo? será que esse cara está ganhando em São Paulo? Isso aí que eu estou achando estranho, isso eu estou achando muito estranho, né? Mas às vezes a pesquisa é para tentar manipular a mente das pessoas, né? Tentar manipular a intenção, as pessoas, ah, tal fulano já vai ganhar mesmo, eu nem vou, ah, tal fulano já ganhou mesmo, eu nem... não, gente, tem que ir, tem que fazer o papel de vocês, né? Porque às vezes é tudo mentira, às vezes essa, essa já ganhou, principalmente em prefeitura, né? Aqui mesmo aconteceu uma reviravolta gigantesca, na última, né? O Abílio, né? Abílio estava ganhando de lavada nas pesquisas, de lavada. Só que aí ele falou algumas coisas, né? Ele falou algumas coisas lá que não, tipo, não era necessário falar, né? Antes, poderia só agir depois. E aí aqui é só o funcionário público, né? Tocou nos caras, acabou perdendo, acabou sofrendo a virada aí, ninguém acreditou, mas realmente ele sofreu a virada por palavras, né? Porque o cara que é o prefeito aqui, foi pegar o paletó, né? Não sei se você já deve conhecer aí o paletó, ó, pega os papel, coloca aqui, levanta aqui, coloca os papel aqui, tem um vídeo dele aí, só vocês procurarem na internet aí, o paletó de Cuiabá. Vocês já vão ver aí o prefeito aí. E mesmo assim, o povo, cara, o povo gosta de ser enganado, né? Tem um vídeo do cara colocando os papel no paletó, o povo vai lá e aperta o botãozinho do cara de novo, eu não consigo entender essas coisas, não. É coisa que só acontece no Brasil, né? Meu Deus do céu, é difícil acreditar. Congresso derruba, isso aqui a gente já viu, será que derrota do governo, Congresso mantém veto de Bolsonaro sobre fake news, polêmica, ai, eu não gosto, ah, não, pode ouvir o nome, né? Após cortar a verba da educação, Lula comenta sobre meta de alfabetizar 80% dos alunos, sei, sei bem como é que ele alfabetiza, sei muito bem. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força para a gente, inscreve aí, deixe o seu like, acione o sino.